Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada Seu segredo sei de cor Já conheço as pedras do caminho e sei também que ali sozinho eu vou ficar tanto pior O que é que eu posso contra o encanto desse amor que eu nego tanto e sinto tanto E que no entanto volta sempre a enfeitiçar Com seus mesmos tristes velhos fatos e num álbum de retratos Eu tenho em colecionar E lá vou eu de novo como um tolo Procurar o desconsorno que cansei de conhecer Novos dias tristes, noites claras, versos, cartas, minha cara Ainda volto a lhe escrever Pra lhe dizer que isso é pecado Eu trago o peito tão marcado de lembranças do passado E você sabe a razão Eu vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Outro retrato em branco e preto Outro retrato em branco e preto